Equipes de 12 países estão competindo este ano, incluindo Angola, Armênia, Venezuela, Índia e China. Todos os países usam tanques T-72, com exceção da China, que usa um T-96. As equipes competem em corrida de obstáculos e precisão do disparo. Eles devem acertar os alvos tanto no solo quanto no ar, usando a arma principal e uma metralhadora. A competição inusitada pode ser acompanhada por espectadores curiosos e faz muito sucesso na região.